Bom dia, galera. Eu sou o Jordan e você está no canal Vida de Ter Atleta. Então é isso, galera. Acordei agora. São 7h10. 7h10. Vou fazer meu café da manhã por aqui. Uma crepiocazinha. Aqui. Dois ovos, banana. Isso aí. Isso aqui é o que a gente usa de gel de carboidrato aqui. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Está um doce de banana. Isso aqui ajuda muito na hora do ciclismo. Muito mesmo, muito mesmo. Então é isso, galera. Já já eu estou me encontrando ali com o Fader. E a gente se encontra e já sai para pedalar na estrada. Aí depois eu mostro para vocês. Fechou? Aí, galera. Uma coisa que acontece aqui, ó. Acabou de furar o pneu do Fader. Fazer a troca dele aqui, ó. Está no Céia Razeiro. Aí, ó. Na beira da estrada, ó. Céia normal. Céia normal. Céia normal. Bem na faixa de gás, ó. Perigoso pra caramba aqui. Isso aí. Câmara está aqui, ó. Câmara de ar. Menino vai na habilidade, ó. Na habilidade. Porra. Uma saiguinha de mão pra ver se não está o bagulho de dentro aqui ainda. Habilidoso. O menino é habilidoso. Câmara. Hoje está um sol pra cada um. Daqui a pouco a gente fala do treino, como que vai ser. Mas o treino hoje é tranquilo. É só gira. Vamos lá. Tchau, tchau. É o padrão, né? O finalzinho do pneu é só, só com o Cristo. Massagearam, pô. Fazer carinho no pneu, galera, pra ele ajudar. Tem que fazer uma massagemzinha no pneu pra ele colaborar, entendeu? Bichão, né? Filho, velho, duro. Bora, bora. Só atenção, vai ter que meter a espátula. Vai ter que meter a espátula. Rezar pra não beliscar a câmara. Já foi. Não é bom meter a espátula não, porque às vezes beliscar a câmara, mas tem dia não tem como não. Situação de risco, né? Aqui, ó. Basta de gada, mano. Daqui a pouco os caras vêm levar a bicicleta, levar a cama. Leva até as cuecas do atleta. Vai apunhetando rapidamente. Apunhetei japonês aqui, ó. Pronto. Isso aí, galera. Você vê que é normal isso acontecer. Toda vez que acontece isso, parece que é um karma, né? Acontece na faixa de Gaza. O lugar mais perigoso do Guarujá acontece isso aí, mas estamos firmes aqui. Trocamos, vamos finalizar esse treino. É isso aí, galera. Vou fechar aqui. Daqui a pouco eu volto a filmar pra gente falar do treino. Ai, o que aconteceu, padre? Rapaz, deu merda. Aí o menino aí é ogro, eu falo pra ele. Rapaz, não bomba mais não, que o negócio... Tá bom. Aí o ogro vai tirar, quebra a válvula da câmera, quebra a bomba. Agora vai ter que voltar pra casa já daqui, meu. Que deu pra dar um arzinho aí pra aguentar. Aí vai voltar. É isso aí, ó. Deu um BO aqui na... Na válvula de ar, não tá fechando o biquinho. E também a bomba. A bomba, ela descolou a parte da borracha e não... E não tá vedando legal. Mas deu pra dar um ar aqui. A gente vai voltar e vai girar por dentro da cidade mesmo. É isso aí. Nunca desistiremos. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Aí, galera, deu ruim. Não deu pra pedalar na estrada. Mas tamo aqui, ó. Pedalando aqui no Paraníso. Por um dia, olha lá. Calma de brasileiro, barulho de gato. E aí, pato? Conta pra nós. Essa cidade aí. É, pelo menos o vizu tá com o vizu. E aqui é só girinho fodraço. Só não ficar parado. É só girinho meia bomba, né? Só meia bomba. Só batir fogo. Isso aí, galera. Vamos terminar aqui. Vou dar mais uns quarentinha pra dar sessenta. E é igual o Fader falou. É só pra girar mesmo. Aqui não tem como colocar muita performance. Por conta do asfalto, né? Mas dá pra treinar. Dá pra treinar, falei. Dá, dá pra treinar. Tá de boa. Então, vamos fazer a lição de casa aí. Falou, cara. É, exatamente. Vamos fazer aqui. Falou, galera. Mais tarde eu falo um pouquinho aí como foi. Isso aí, subidinha aí, Fábio. Tranquilo. Mais ou menos, mais ou menos. Os caras não sossegam, né? Era só pra dar um girinho lá no final desse lado. Aí nós estamos aqui, subindo uma rua de Sorocotuba. Aí, ó. Uh! Isso aí, galera. Dá pra filmar aí. Morrinho na moral, olha lá. Na moral, só tem mais um pouquinho. Calma que só falta um quilômetro. Sim, louco. Bora aí. Isso aí, galera. Terminou o treino. Fizemos menos de 40 quilômetros, que foi o que deu. É isso aí. Mais tarde a gente vai fazer mais 20 quilômetros ali no final da enseada. E é isso aí, galera. Quando acontece alguma coisa desse tipo aí, o importante é continuar, né? E não desistir só porque pulou um pneu ou alguma coisa do tipo, né? Tenta resolver ali na hora e termina o treino, né? Só em caso muito extremo. Porque aí não tem como, né? Mas no caso ali dava pra fazer alguma coisa. Então é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.